Olá, produtor e produtora de café do Brasil. De acordo com o C-Café, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Brasil vai bater o recorde de exportação no ano de 2019. O recorde anterior era de 2015, quando o Brasil exportou 37 milhões de sacas. E até novembro, fechando novembro, o Brasil já tinha exportado 37,4 milhões de sacas. Então já é recorde de exportação brasileira. Precisa fechar o mês de dezembro, mas tudo indica que o Brasil vai fechar o ano com exportações em torno de 40 milhões de sacas. É o Brasil ganhando participação de mercado, sendo cada vez mais importante enquanto fornecedor de café mundo afora. A gente lembra que o Brasil é o maior exportador de café do mundo e sua participação vem crescendo nos últimos anos. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.